Será que um carro de Fórmula 1 consegue ganhar de um carro de rally numa pista de rally? O carro da Fórmula 1 não tem controle de tração. Essa pista da Michigan é a que os carros da Nascar andam mais rápido. Aê, agora nós podemos conversar. E aí, rapaziada, Fórmula 1 ou kart? O que vocês apostam? E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Driel Machado e esse é o meu canal de drift virtual. E, mais uma vez, hoje não vai ter drift no canal. Então já deixa o like e se inscreve no canal se você gosta também que eu faço vídeos fora do drift, né? Fora do tema drift, pra não ficar também muito enjoativo. Eu tava com uma curiosidade esses dias que eu pensei, mano, como será que um Fórmula 1 iria correr contra um kart numa pista de kart? Ou um Fórmula 1 contra um Nascar numa pista da Nascar? Então, tudo que eu tiver aqui no Assetto Corsa de ferramenta pra fazer essas corridas loucas, eu vou fazer hoje. Eu acho que vai dar um vídeo bem interessante aí. E aí, será que um carro de Fórmula 1 consegue ganhar de um carro de rally numa pista de rally? Vamos ver hoje. Acho que vai dar bem legal. E também lembrar vocês do clube de membros. Os membros estão passando aqui embaixo. E agradecer aí aos novos membros. O Thiago Castro e o Tauan Rael. Seja bem-vindos aí. E é isso aí, pessoal. Se você também quer fazer parte do clube de membros, dá uma olhadinha aqui embaixo. Tem o Seja Membro. Dá uma lida lá. Tem bastante benefício pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora ver o carro que eu vou fazer o vídeo hoje. Bom, pra me ajudar nessa missão, né? Eu que não sou bobo, já peguei o carro do campeão aqui. Que tá atualmente em primeiro lugar no campeonato da Fórmula 1. Que é o Max Verstappen. Mas, na verdade, é só a pintura dele. Esse aqui é o carro da Race Scene Studio. Com a skin, né? A pintura do Max Verstappen. Carrinho de mil cavalos. V6, né? Se eu não me engano, 700 e poucos quilos. E é lindo o carro, mano. Se liga, olha só. Coisa linda. Bonita, hein? E o volante. Eita, doido. Mas eu, pra jogar bem, tenho que jogar de VR, né? Eu tô acostumado a jogar de VR. Então, vamos pegar o VRzão lá. E eu já vou colocar um oponente aqui. Só pra eu calibrar ele. Eu vou fazer isso contra bots, né? Do próprio Seto Course. Eu vou calibrar eles aqui jogando, né? Com o mesmo carro. Pra ter um nível legal. Ok, pessoal. Aqui é o Content Manager, ó. Eu deixei aqui na corrida. Eu vou deixar 3 voltas. Só pra ver como é que é e tal. Oponentes Strength. Deve ser meio que a dificuldade. O tanto que eles são constantes. Será algo assim. 94%. E a agressividade deles, 91%. Vamos ver como que vai ser. E daí, se eu achar que tiver demais. Eu vou ajustando e tal. Daí eu volto com vocês. Depois que tiver legal isso aqui. Olha lá, rapaziada. Olha aí o Sérgio Pérez mesmo. Olha que legal. Que legal. Olha lá. O Sérgio Pérez. Eu vou contra o companheiro de equipe ali, ó. Eu não lembro qual foi. Se eu já fiz alguma corrida aqui também. No jogo. Com os bots. Deve ter feito, mas... Muito tempo atrás. Você tá doido. Já vou levar uma esfrega já. Qual que é o... O aerofoliozinha ali, ó. Abrir o BRS. Acho que o volante tá muito leve. Tem que dar uma aumentadinha. Pérez, pera aí, pô. A dificuldade já agora, hein. Aumentar um pouquinho a força. Eu nunca andei com esse carro nessa pista que eu me lembro. Além de não estar acostumado com o carro, né. Ah, mas eu não tô andando tão feio, né, mano. É que o bot também tá no 90 e... Quanto? No 90 e... 4 por 100? 91? Não lembro agora. Meu, que sapeco, velho. Ah, mano, o volante é muito leve. Ah, que difícil, mano. Não tem um force feedback muito bom nesse carro aqui, não. Aqui ele é pesado, ó. Pesado pra dar uma pedra. Aí na hora que ele chama de lado, ele fica sem força. Não tem um tempo pra dar uma pedra. Ó, tchau. Então pessoal, agora eu vou treinar aqui e volto com vocês quando eu tiver melhorzinho. Bom pessoal, já dei uma treinadinha, mas ainda tá difícil, mano, esse carro é muito difícil de guiar, velho, muito difícil, mas não dá nada não. Vamos lá para o primeiro desafio que eu tô mais ansioso para fazer, que é na NASCAR. Na NASCAR eu vi que a Michigan é a pista mais rápida que tem, eu quero pegar o NASCAR e facilitar a vida dele, né. Então vamos lá, circuito de Michigan e vamos colocar uma corrida com um carro da NASCAR, NASCAR Hyperion 2020, velocidade máxima 310. Eu vou pegar esse aqui porque essa RSS aqui faz os mods muito top. E vamos lá na corridinha de três voltas também, só para a gente ver. Ah, Fórmula 1, isso aqui tem que ativar, Tidy Blankets. Esse Drift aqui é só um setup que eu deixei salvo, que é aqui que vocês tiram controle de tração, etc. Então o meu tá tudo com média fábrica, por exemplo, o carro da Fórmula 1 não tem controle de tração, então esse aqui também não tem controle de tração, e assim vai, a ABS é a mesma coisa, etc. Vamos lá? Então meu oponente tá ali, olha o Mustangão da NASCAR, 700 e poucos cavalos, meu tem mil, só que o meu tem mil com motor elétrico. Vou tentar rodar sem o motor elétrico, não vou mexer nada nesse setup aqui. Vou deixar do jeito que ele vê aqui e vamos ver qual que vai ser a diferença aí de carro. Vou deixar ali, será que busca? Busca. Ou não? Poxa que eu quis zoar e me lasquei. Ó, 290, os carros da NASCAR pegam uns 300km por hora, mais ou menos. Poxa aí ferrou, hein? Se eu não buscar agora, já era, mano. Essa pista da Michigan é a que os carros da NASCAR andam mais rápido, pelo menos andaram esse ano, no ano passado. Caramba, mano, não busca não? Abriu DRS, ó, asinha ali, ó, se liga. É legal isso. Vão dar com a asa aberta? Vai que eu busco daí? Aí eu acho que eu busco, hein? Olha lá, com a asa aberta, busca. Ah, é quase fechado, ó. Fechei. Ó, mano. 306. Que da hora, mano. E aí, doidão. Cadê ele? Deixa eu dar vácuo pra ele. Ó, meteu do... meteu do lado. Tá miserável. É, mas eu abri a asa, ferrou, né, mano? Se eu abrir a asa, ele tá lascado. Ué? Acabou a corrida? E ele freou. Aí, mano, dá um pega legal, hein? Porque a aerodinâmica do Fórmula 1 é feita pras curvas, né, e tal. Então, ele... Numa pista dessa, ele é muito mais pregado no chão do que precisa. Então, vamos pegar um outro carro de oval, que é os carros da Indy. É bem mais rápido, eu acho. Vou pegar a mesma pista. Vamos ver o calendário da Indy. Pelo que eu vi ali, é na Indianapolis. Ó, Indianapolis, 500. Vamos pegar a Indianapolis. Tem dois carros da Indy, mano. Tem esse aqui, que é pra oval, e esse aqui, que é pra pista de circuito. Repara o tanto de asa, que o da oval tem menos asa. Ó, esse aqui é o do circuito, e esse aqui é o do oval. Olha a diferença. E esse aqui é muito mais forte. Mas eu vou pegar o do oval, pra ver se o bot anda melhor, né? Vamos ver. Vamos lá, hein? Agora, Fórmula 1 versus Indy. A largada de todo mundo é fraca assim, velho. É, né. Vamos lá, né? Deixa eu... Eu vou deixar ele na frente. É, bicho. É, bicho. Agora ele correu. Miserável. Abre a asa. Agora ferrou, velho. Nossa. nossa é na índia meu amigão e aqui eu tô na casa deles né nossa que sabugo mano você tá doido do Kers tem ainda tem a pilha ó aqui é a pilha do Kers ó essa barriga 333 agora que que acontece eles tem ele tá com menos arrasto aerodinâmico né ó carro dele foi preparado para fazer isso se eu pegar e tirar o arrasto do meu pode ser que dá uma briga melhor vamos ver meu carro sai muito mais rápido dele eu tenho que esperar velho senão não vai ter graça é que eles fazem largada andando só e aí o bote não não sabe largar parada ou é o carro é ruim para largar parada pode ser né ó ó ele vindo ó o bicho vindo ó miserável ó e aí agora nós nós podemos conversar ó mano é quando eu ligo a pilha ó ele freou velho eu não sei mas agora busca eu vou ver outro apaziada agora vamos correr uma corridinha em Le Mans com um carro que ganhou o Le Mans ano passado e a Ferrari 499 ó é um hiper carro também é um monstro então a Nascar dá um sapeco né a Indy tomou um sapeco vamos ver agora Le Mans mas Le Mans eu não tenho a pista decorada olha o carro meu amigão será que é monstro não tem a pista decorada isso que isso que tá me deixando com medo vamos lá vamos lá o carrinho Fórmula 1 versus Le Mans a largada desses botes cara eu não sei se estou fazendo algo errado ou eles são muito lentos velho para largar eu vou esperar aqui vamos buscar nossa busca muito opa ai 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 cadê ele eu matei vamos esperar agora é reto aqui é claro que é a direita é é é mano Le Mans tem como não contra um Fórmula 1 pelo menos com esses botes aqui né se vocês quiserem que eu trago esse vídeo com outra pessoa dirigindo comenta aqui embaixo mas eu não acredito que seja o bote o problema não o Fórmula 1 é pelão mesmo depois eu vou assistir o replay dessa corrida aqui para ver se o bote estava muito lento nossa ali o asfalto é ruim estou pegando a mão pode derrapar carrinho vamos lá do vamos lá vamos lá am ele está na porta o carro, não está muito longe não, ah não, está um pouquinho longe sim dá para fazer todo o pé fundo isso aqui, mas eu não sei, que foi esse ai meu deus ai 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 ai, cortei caminho e me lasquei, mas mano ia dar, deu até bandeira zoada aqui pessoal então vamos contra o kart, o super kart, na pista de sonoma, essa pista é escaneada laser então acho que vai ser uma pista bem legal para a gente fazer o nosso teste, rapaziada fórmula 1 ou kart o que vocês apostam, é que também depende do piloto né, o piloto aqui não está colaborando muito não mas vamos lá, deixa eu preparar aqui, eu vou deixar ele na frente em como de praxe ai ai ai, esqueci de ter uma chicane aqui não conheço a pista mano fechadinha essa curva é vacilão isso é o xilô com a ximukai ai 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 ai, deixei o pé sem querer um pouco no acelerador, burro Pequenezinha, não posso esquecer Vou ultrapassar aqui Vou ultrapassar na reta Essa corrida foi disputada Agora eu distanciei dele, ele estava me segurando bastante É rapaziada, eu achei que o kartzinho ia se dar bem, sinceramente Porque é muito travado essas curvas A aerodinâmica da Fórmula 1 não atua nada A Fórmula 1 não tem pneu para pôr tudo isso no chão Sem a aerodinâmica dela Ganhei, ai ai Três voltinhas foi, rapaz Vamos ver agora, eu acho que rally, rally vai ser legal Bom pessoal, então achei a pistinha de rallycross daora aqui E o carro de rallycross também É um Volkswagen Polo De 650 cavalos de roda Rapaz, rallycross é muito louco Vamos ver aqui como é que vai ser Vou contra um brasileiro Pietro Fittipaldi Tem um brasileiro que corre rallycross Eu nunca vi, daora Olha a pista, parece que é boa Já vi que na terra Eu vou tomar sapeco Olha a pista Olha a pista o bicho vindo moleque o bote vindo moleque ele está chegando meu deus nossa senhora acho que ele vai vir para cima não rampar muito se eu rampar demais dá problema patinou um pouquinho já era patina muito eu já conheço a pista um pouquinho Rally Cross de Fórmula 1 que caralho que vocês veem isso é só aqui peguei a mão em peguei a mão em é só não acelerar nada na reta na reta na terra dá uma saída última volta peguei a mão está louco na reta na reta o Fórmula 1 é muito monstro ganhei o Fórmula 1 está muito velho ou esses botes estão muito ruins mas pelo que a gente viu lá está normal rapaziada agora não tem como agora se esse Fórmula 1 ganhar aí está de sacanagem contra um Civic de 1600 cavalos agora não tem como se ganhar daí abandona pessoal essa pista não dá certo nem uma pista que já tentei com as quatro pistas diferentes vamos colocar aqui 400 metros por 400 metros arrancada contra o Civicão eu não sei se o bot consegue lidar com o carro de arrancada também né é com aquele carro ali né abrir a asa ali nossa mano não pera aí se eu colocar a pilha no mais louco aqui vai agora vai rapaziada o motor elétrico feia da p... ah por pouco mano não mano eu vou ganhar eu vou ganhar uma agora é questão de honra aerodinâmica nada diferencial vou blocar o diferencial dele vários velhos nossa mano ele tem muito ajuste velho esse carro é... esse mod é muito complexo vou deixar só assim não vou mexer com a suspensão não porque aí a chance de eu estragar é grande vamos lá DRS ativo quer assim que ele firmar eu vou a filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe ahhh velho mas mano aquele Civic tem quase o dobro da força velho mas deu pega não teve jeito pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês querem que eu faça esse vídeo mais uma vez mas chamar algum amigo meu que sabe correr para ser o piloto dos outros carros né eu teve alguns ali que eu fiquei meio assim será que o bot andou certo não eu fiquei meio assim acredito que a maioria ele andou 100% sim tomei bronca então da Fórmula Indy né no oval e do carro de arrancada numa pista de arrancada de resto foi bem né então é isso aí pessoal espero que tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreve no canal se ainda não viu o seja membro aqui do canal dá uma olhadinha bastante benefício para vocês e até os próximos vídeos alô